A gente gravou muito rápido, a gente teve uma pré-produção, uma preparação, que foi esse momento em que a gente fazia os arranjos. Então, depois de prontos os arranjos, a gente tem uma prézinha, uma demo que roda entre nós, que eu faço o bandolim. Nesse caso, o Daniel gravou algumas, gravou bateria eletrônica e baixo também eletrônico, synth, né? E daí cada um ouviu com a partitura. Então, no dia do estúdio, foi esse briefing final ali de saber o que cada um ia tocar mesmo. Mas, como os arranjos já estavam pré-concebidos e a gente já se conhece, também a gente não fez coisas mirabolantes, impossíveis de serem tocadas. Porque a gente não teria muito tempo também, né? Então, a gente conseguiu equilibrar. Por isso que saiu rápido. Então, em dois dias a gente gravou. Depois, claro, a Alcione, a gente fez um dia só pra Alcione, pra ela colocar a voz. E outro dia que nós fomos lá, na casa do Milton, pra ele colocar a voz também. Mas a parte do quinteto foi toda feita em dois dias. Alcione, a parte do quinteto foi toda feita em dois dias.